Presta atenção porque agora eu tenho um recado muito importante pra você que comprou o seu carro, aconteceu algum problema e você atrasou as parcelas. A APC Acessoria vai dar toda uma consultoria pra você resolver esse problema e ficar tranquilo, né Sérgio? Exato. Muita gente comprou o veículo e tá com prestações em atraso, aí fica desesperado sem saber o que fazer. A cobrança é muito forte, a pessoa fica desesperada, quer tentar entregar o veículo, paga juros extorsivos. Não. Antes de tomar qualquer atitude em relação ao financiamento de veículo, vamos analisar o seu contrato. Você tem muito direito dentro do seu contrato. Muitos valores podem ter sido lançados indevidamente. Você tem direito a uma revisão e ficar totalmente despreocupado com o seu veículo. Então consulte a APC Acessoria, vamos passar direitinho o telefone? Vamos. O DDD é 19, Campinas, telefone 2517-2518. 2517-2518. APC Consultoria.